Eu quero citar alguns pontos econômicos que influenciam muito o nosso mercado, um deles é o câmbio. Nós estamos hoje em um momento de valorização da moeda brasileira por conta dos aumentos de taxa de juros que o governo fez para aumentar ou para combater a inflação. Nós estamos também em um momento por conta de geopolíticos, de problemas geopolíticos que desvalorizam as moedas fortes do mundo e valorizam a moeda brasileira. Mas isso, na visão de grandes economistas, na nossa visão da ideal, que a gente faz a nossa projeção interna na empresa, não é sustentável. Nós temos um aumento de risco no Brasil ao longo dos próximos meses, bastante importante, próximo das eleições. Hoje, qualquer importador que for fechar rede para importação já vai se deparar com câmbios projetados próximo dos R$ 6,00 no segundo semestre, no final do segundo semestre, ou muito próximo das eleições. Obviamente, a gente tem hoje uma influência muito grande da crise geopolítica, do problema da guerra. Mas, nos nossos cálculos, nas nossas projeções, esse câmbio pode voltar à casa dos R$ 5,80 próximo às eleições. Essa também é a projeção de economistas de grandes bancos. Esse aumento do câmbio, essa desvalorização da moeda brasileira, como nós já vimos ao longo dos últimos anos, 2014 para 2015, tivemos uma desvalorização de 40% nominal, 19 para 20 tivemos uma desvalorização da moeda brasileira em 30% nominal. Isso impacta diretamente nos aumentos de preço ao consumidor final. Isso nós estamos falando de importação, impacta diretamente no custo FOB, nos impostos pagos que são em moedas estrangeiras. Mas também no abastecimento de insumos da indústria nacional. Porém, impacta de uma forma mais agressiva aos importados. O segundo, obviamente, é a inflação que fechou o ano na casa dos dois dígitos. E mesmo com o aumento da taxa de juros, essa inflação não reduziu. Nós tivemos um aumento de inflação também em janeiro. E o aumento da inflação diminui o poder de compra da sociedade, principalmente dos vinhos low price, central level. A inflação impacta menos na alta sociedade, porque, obviamente, a gente tem uma alta sociedade também que é agredida menos por problemas econômicos. O aumento de juros impacta menos na alta sociedade. Com dinheiros aplicados, esses rendimentos também são superiores. Porém, a inflação, obviamente, impacta toda a sociedade. Mas, principalmente, a classe média baixa, que diminui muito o poder de compra do brasileiro. Depois o Raul pode falar um pouquinho até sobre isso em relação aos supermercados, o impacto. E aí, o aumento de preço do commodity impactando depois em categorias secundárias. A taxa de juros impacta também em uma redução da moeda em circulação. E, principalmente, no nosso setor, empresas que captam recurso para investimento em importação. E, neste caso, o que nós temos como projeção é o fato de que muitas pequenas e médias empresas se alavancaram durante a pandemia para importação direta. Isso se torna mais caro, mais custoso. E nós devemos ter uma redução da importação direta por players que trabalham alavancados com capital externo, esse é um problema bastante importante.